Caro devoto do coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. No vídeo de hoje, eu quero falar da solução para algo que está afetando milhares de pessoas, principalmente aqui no Brasil, que é a aflição. Para falar sobre isso, eu quero trazer uma promessa do coração de Jesus que ele fez à Santa Margarida Maria Alacoque por volta de 1673. Foi isso que nosso Senhor disse. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Perceba que o coração de Jesus disse todas. Não que ele irá consolar algumas e outras não. Antes de continuar, eu quero fazer alguns avisos para você, tá? O primeiro é para você fazer a sua inscrição no canal, acionar o sininho e compartilhar o vídeo com quem você puder. Veja bem, se você fizer isso, o seu nome será incluído na vigília de orações de hoje. E caso você queira receber uma notificação sempre que a gente publicar um vídeo novo, é bem simples, eu vou te explicar, ó. É só você acessar o segundo site que está na descrição deste vídeo e fazer o seu cadastro. Por último, e mais importante, é que continuamos distribuindo a estampa dos corações de Jesus e Maria, já benta, de graça. Veja aí na tela. Se você ainda não pediu a sua, saiba que está deixando de receber muitas graças, viu? Olha, já tiveram muitos testemunhos que nós publicamos aqui no canal de devotos que alcançaram graças abundantes depois que a colocaram em suas casas. E sabe, poderia ser você escrevendo aqui pra gente. É, e pra isso acontecer, você precisa entronizar os corações de Jesus e Maria na sua casa. E pra isso é tão simples, basta uma ligação, uma só. Basta ligar no 0800-580-0184 e pedir a sua estampa, viu? A ligação é grátis pra todo o Brasil. E mais, você não pagará nada por isso. Apenas uma ligação pra você deixar Nosso Senhor e Nossa Senhora habitarem o seu lar e cumular a sua família com graças abundantes. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Dê uma pausa aí no vídeo e ligue pra associação. Garanta sua estampa. É bem rápido. Bom, agora eu posso falar sobre a promessa do coração de Jesus que promete acabar com todas as suas aflições. Eu acho que por conta da situação em que somos protagonistas, todos estamos aflitos, não é? Mesmo que seja um pouquinho, nós estamos. São momentos difíceis, de incertezas, enfim. Tá tudo muito complicado. É como se a gente estivesse em uma tempestade, não é? E a cada dia parece que ela vai piorando. Mas em meio a esse redemoinho de problemas e angústias, aparece Nosso Senhor pra nos tirar de lá. Ele surge como uma luz, sabe? Que tira os nossos medos, que tira os nossos pesares e as nossas aflições. Assim como prometeu. E ele cumpre aquilo que promete. Diferente de tanta gente que faz promessa e não cumpre nada. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. E vale lembrar que certas aflições são permitidas por Deus pra nos provar. Ou até mesmo pra nos fazer lembrar dele. Eu até falei sobre isso num outro vídeo, que se não fosse pelos problemas, a gente não rezaria. Se não fossem pelas dificuldades, as pessoas não conversariam tanto com Deus, com Nossa Senhora, nem iriam recorrer aos santos da igreja. Eu até lembro de um amigo meu, que disse que isso faz, mais ou menos, parte da pedagogia de Deus. Olha, aquela alma está esquecendo de mim. Não lembra de mim. Vou deixá-la um pouco aflita pra se lembrar que estou aqui. E quero lhe dar um tesouro que não me pede, como a própria salvação. Talvez seja assim que as coisas funcionam, né? Quem sabe? Mas olha, independente disso, existe uma maneira de você se beneficiar da promessa que Nosso Senhor fez, que assegura acabar com as aflições. Que é, entronizando Ele na sua vida e no seu lar. Mas aí você me pergunta, Rita, como eu faço isso? Eu vou te explicar, preste bastante atenção. Você pode fazer isso, se ligar no 0800 580 0184 e pedir a sua estampa dos corações de Jesus e Maria. Quando ela chegar na sua casa, emoldure-a em um lugar que desejar e reze sempre olhando pra Nosso Senhor Jesus Cristo. E se apegue mais a essa devoção. Pensa só, você poderá rezar olhando diretamente pra Ele. Você poderá entregar suas aflições diretamente a Ele. Será como um canal entre você e Nosso Senhor. E acontece que todo mundo tem uma aflição. Por alguma razão, podem ser aflições pequenas, maiores, terríveis, enfim. Talvez você esteja aflito ou aflita neste exato momento. Mas deixa eu te falar uma coisinha. Tem gente que passa por isso porque quer. Pois o Sagrado Coração de Jesus fez uma promessa pra isso. E eu vou até repetir o que Ele disse. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Ele fez essa promessa pra aqueles que forem devotos dEle. Então dê esse primeiro passo em direção a Nosso Senhor. Coloque essa estampa, que inclusive já foi abençoada por um sacerdote, na sua casa. Ligue aqui no apostolado pelo 0800 580 0184 e peça a sua estampa já abenta. Assim, você poderá conversar com Nosso Senhor Jesus Cristo sempre que quiser. Meu Jesus, hoje estou aflito porque um parente meu, alguém que gosto muito, está doente. Acho que é grave. Ajude a família dele, etc. Enfim, você poderá se abrir todos os dias pro coração de Jesus, olhando diretamente pra Ele. Torne-se devoto dessa devoção para se beneficiar dessa maravilhosa promessa que Ele fez. Mas também de todas as outras que eu vou deixar pra falar em outros vídeos. E não é somente com o amparo de Nosso Senhor que você contará. Claro que não. Nossa Senhora também estará com você. Se colocar essa estampa na sua casa, o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria serão o teu refúgio. Então, se você ainda não pediu a sua estampa dos Corações de Jesus e Maria, eu sugiro que você ligue o quanto antes aqui pra associação, pelo 0800 580 0184 e peça a sua. Olha, se você estiver agora no celular, toque no primeiro link que está na descrição desse vídeo que liga automaticamente pra cá. Bom, caro amigo, eu espero muito que essa mensagem chegue a você que está com alguma aflição por qualquer razão que seja. Saiba que o Sagrado Coração de Jesus pode lhe ajudar. Ele pode tirar esse sentimento ruim dentro de você. Tenha fé. Dê uma chance a Ele. Se nosso Senhor prometeu, é certo que Ele cumprirá. Era isso que eu tinha pra falar hoje. Mas antes de me despedir, eu vou pedir só uma coisinha. Por favor, faça sua inscrição no canal e acione o sininho. Falta bem pouquinho pra que nós possamos chegar a 200 mil inscritos. Já pensou? Vai ser maravilhoso. Falta pouco pra sermos 200 mil devotos do Coração de Jesus. Uma última coisa só que eu quero pedir, por favor, é pra você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Alguém que você conhece que está aflito, que pode precisar conhecer essa promessa do Sagrado Coração de Jesus. Tá bom? Olha, agora eu fico por aqui. Que o Sagrado Coração de Jesus lhe abençoe. O Sagrado Coração de Jesus O Sagrado Coração de Jesus lhe abençoe. O Sagrado Coração de Jesus O Sagrado Coração de Jesus lhe abençoe. O Sagrado Coração de Jesus lhe abençoe. O Sagrado Coração de Jesus